Fala galera do YouTube, galerinha do canal Força do Interior Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Hoje nós estamos aqui começando a fazer a despesca do tanque 2 Porque o tanque 3, graças a Deus, a gente já vendeu Agora está esperando virar o mês Começou o mês, já vamos começar aqui E hoje nós já temos um pedido aqui de 20 kg de peixe Já estamos com um balde aqui quase cheio Posso que vem? Aqui, estamos com um balde aqui quase cheio de peixe Olha o padrão dos pangos Pangão aí na média de 600 gramas Só pangão bruto Olha a lapa desse E aí Acompanha com nós aí, nós fazendo essa despesca aí Vou encher o balde aqui para dar mais ou menos 15 kg Porque ele não vai caber 20 kg E depois eu volto para pegar E a estratégia que eu estou usando aqui, como vocês viram no outro vídeo, é desse jeito Eu pego a tarrafa Eu não jogo Só desembarassa ela aqui, toda hora embarassa, não tem jeito Já peguei aqui umas 4 ferroadas do panga Mas é assim mesmo Agora é de manhã cedinho, bem de manhã cedo agora Mostra aí o açaí de manhã cedo aí, dá uma rodada aí bem bonita aí Para a galera ver Hora de manhã bem cedinho Tem que entregar esse peixe aqui antes das 7h30 Agora é 6h15, 6h20 da manhã Já consegui pegar ali, eu acho que uns 12 kg já E vamos lá para vocês verem aqui, olha como é que é a pegada Aqui bota É bom estar com a tarrafa desbaraçada aqui, bota e abre Olha Como se fosse uma rede armada Olha bagaceira Olha bagaceira Olha aqui aí A única estratégia que eu achei foi essa aí Para não machucar o peixe Não estressar o peixe E o pau quebrar Olha aqui os pequenos Como já é despesca aqui agora que eu vou fazer Toda despesca tem peixe grande e tem peixe pequeno, né Os pequenos eu já pego logo aqui E já jogo lá no outro tanque Para ir tirando ele do estresse Não pode estressar o peixe Aí sempre tem aqueles peixinhos aqui Que não desenvolve bem Aí eu deixo ele aqui separado Quando eu terminar de desembaraçar Levo lá E é importante galera Na hora que você for tirar esse peixe aqui Você não joga ele mutuado em cima do outro não Porque o Os polão dele matam o outro também Aí eu já vou pegando os pequenininhos Esse aqui que está pequeno Já levo aqui para o tanque Acompanha aqui Olha só tem ele aqui Só tem ele aqui Junto com os outros pequenos que estão aí se desenvolvendo E assim vai Porque eu tirando daqui Os pequenos Os grandes já vai para a venda Os pequenos já vou tirando daqui Levando para lá Cada vez que eu for pegando aqui Vai estressando menos E os que estão lá não se estressam Eu não vou mexer com eles Só dar comida Está entendendo? Então acompanha nós aqui Vamos para cá Rapadura Rapadura é doce Mas não é mole não Tem que levantar cedo Tem que correr atrás Tem que fazer a diferença Vou comer até um cozidão hoje De panga Fita média mais ou menos Vou soltar lá também Fazer um cozidão de panga Hoje dá hora Hoje nós vamos comer o cozidão de panga Quer fazer o bicho Bora ver se nós pegamos aqui mais uns quatro Porque aí o bode já enche Vou lá fazer essa entrega O sino bateu aqui da cidade Cidade aqui que nós mora Tem uma igreja aqui De um em uma hora o sino bate Aí bateu agora aqui a sete horas E o sete horas da manhã é agora Nós estamos na pegada Vou pegar aqui um bruto aqui Vou pegar um bruto aqui Vou pegar um bruto aqui Vou pegar um bruto aqui Minha nossa senhora Rios quatro bons aqui Para vender Vou pegar um bruto aqui Vou pegar um bruto aqui Já soltar logo lá É pequenino Mas é um pequeno Que já dá um assado E esse peixe camarame é bom não é? É Nós comimos ele assado Nós comimos ele cozido Rapaz eu vou te falar Eu vou pegar um bruto aqui O sistema aqui é bruto Olha que braveza Até rio esse peixe É um bruto aqui Estilo Rapaz A serrilha desse peixe é igual uma raia Entra e sai rasgando E fica doendo com a sua pele Fica doendo Fica doendo não é brinquedão Vou pegar um ferroado Desgramado aqui Passei dois dias com o dedo inchado Olha o ferroado do graúdo Olha Pokémon aí Agora esse aqui já vem pequeno Peço aí a vocês aí Que está aí inscrito no nosso canal Obrigado aí a todos vocês aí Que está inscrito no nosso canal O canal cresce A cada dia Graças a Deus Segundo lugar vocês Primeiro lugar Deus Segundo lugar vocês E assim que é bom Quando o canal está crescendo É porque Tem gente interessada E se tem gente interessada Nós não para não Nós continua Vou botar aqui o lado da casa Nós continua porque Nós é diferente dos iguais Nós faz diferente Nós não tem frescura não Eu boto aí para forar mesmo aqui Vou dar mais uma redada aqui Só mais uma E aí vou tampar esse peixe aqui E vou lá entregar Vamos ver aqui sim Que vai sair mais outra quantidade boa de peixe Vou dar mais uma redada aqui Deus quiser Nesses 15 a 20 dias Eu acabo com esse peixe aqui Tudo lindo Deus quiser Vai dar tudo certo O primeiro tanque foi um sucesso O segundo não vai ser diferente Você tendo peixe para vender Você vende Agora tem que correr atrás Bora revir Pegar só mais essa redada A última Agora vem pouquinho Vem pouquinho Acho que eu vou parar logo Vou levar logo isso aqui Para ele não ficar Machucando e furando o outro Vem só três E os três que veio foi miúdo Olha Vem três Mas os três é pequeno Vamos botar mais uma comidinha para ele Para ele crescer mais Soltar isso aqui Vamos pesar esse balde aqui Para que eu vejo quanto é que esse balde já está dando É que eu vou deixar ele aqui dentro Bora ver quantos que ele se balde está dando Acho que ele passa de Os doze quilos Treze quilos eu acho Doze quilos Doze quilos Pois é galerinha Pois é galerinha É isso aí Vou lá fazer essa entrega E a gente começa nosso dia assim De manhã cedo Pegando no batidão Vendendo nossa mercadoria Apurando nosso dinheiro Para fazer a roda girar Porque quem faz a roda girar É nós mesmo É nós pequenos agricultores Juntando com os grandes agricultores Piscicultores Tudo que mexe com a agricultura A gente fazendo a roda girar Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Deixe seu vídeo E quem estiver aqui vendo esse vídeo Que mora na cidade E quiser comer um panga Chegue para cá Que é rápido que acaba Demora muito não Um grande abraço a todos vocês Do canal Força do Interior Valeu